Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma magia Para ter muita prosperidade, abundância do ouro e da prata Para te ajudar na nossa vida financeira, nas dificuldades com dívidas Tudo envolvendo dinheiro, né? Então hoje eu vou ensinar para vocês uma magia fácil E que todo mundo consegue fazer, sem mistério, sem dificuldade Então gente, assista esse vídeo até o final Fique atento a todas as dicas, todas as orientações Que eu tenho certeza que será um mês de muita axé E muita abundância positiva na sua vida Então gente, faça com fé, acredita que já deu tudo certo Essa gente é uma magia cigana, tá? Eu vou estar envolvendo a energia do povo cigano Nesse ritual que eu vou ensinar para vocês fazerem na sua casa Tem pessoas que utilizam outras linhas, tem pessoas que só apenas montam Mas o que eu tenho aqui para vocês fazer é envolvendo a energia do povo cigano Então a gente fica atento a todas as informações aqui nesse vídeo E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo a todos E antes de iniciar o vídeo, gente, deixa o like de vocês que é muito importante, tá? Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Aqui é o canal de Umbanda, que eu trago também o meu dia-a-dia Eu também trago algumas informações Algumas receitinhas fora do meio de Umbanda Fora do meio de Macumbis Com que vocês serão todos acolhidos Independente da cor, raça, classe social Aqui todos são muito bem-vindos E eu espero que de alguma forma meus vídeos possam agregar no seu conhecimento e na sua aprendizagem E bora lá para o vídeo? Que ingredientes são, gente? É milho de galinha, tá? Milho vermelho Não é milho de pipoca, tá? É milho vermelho, milho de galinha Arroz, tá? Semente de girassol Canela em pó Ó, canela O incenso da sua preferência Eu estou aqui utilizando incenso de jasmine, tá? É... purpurina Dourada Três canelas em pau Cravo da índia Sete folhas de louro Sete moedas, sendo uma de 25 E seis moedas dourada pequena É... uma vela de sete horas amarela Uma pedra amarela, ó Ou uma pirita Tá? Que também ela é dourada também E um copo com água Esses são os ingredientes para o rito de hoje Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo também E vamos começar os trabalhos Ah, gente, que eu esqueci de falar no começo do vídeo Pega uma folha em branco, ó Sem linhas E eu vou escrever Abundância do ouro e da prata Fortuna E prosperidade, tá? Escrevem a lápis E coloquem no prato, tá? Vamos lá Vamos começar colocando o arroz Não precisa usar essa aqui tudo não, tá, gente? Caso queira saber que arroz é esse que estou utilizando Gente, é arroz parbolizado Mas você pode utilizar o arroz branco também Não tem problema Arroz parbolizado Arroz parbolizado ou arroz amarelo Como muitas pessoas conhecem Então fazendo assim, ó E agora O milho vermelho Que é o milho de galinha Também não precisa utilizar o copo torto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Agora o girassol, a semente girassol. Gravo da Índia. Olha, foi praticamente um punhado de cravo da Índia, tá? As folhas de louro. Então feche folhas de louro. Moeda. Moeda. A moeda de 25 centavos, que é a maiorzinha, no meio. Tá? O número sempre para cima. Não bota o número para baixo, tá? Por exemplo... Ó, aqui tem um número, né? Vai colocar o número assim para cima, não para baixo. Ó, coloca sempre o número virado para cima. São seis moedas de 10 centavos que tem aqui. Mas vocês podem fazer com sete moedas de 10 centavos ou sete moedas de 25. Ah, pode ser moeda prata? Pode ser moeda de cobre, gente? É... Quando esse ritual aqui, ele foi me intuído, ele foi me intuído ser sete moedas douradas. Sendo uma delas maior do que as outras, tá? Então, assim... Eu recomendo fazer desta forma, sete moedas douradas. E agora, gente, a canela em pau. Aonde que ficou sem a outra moeda, vocês vão colocar uma colher de pau, tá? E a outra, vocês vão colocar do lado da moeda central. Assim, um de cada lado. Vamos jogar agora a canela em pó por cima. É... Sentido anti-horário, tá? A gente vai jogar assim, ó. Em cima. Não é para jogar em cima das moedas, não, tá? Em cima dos grãos, que vai estar jogando. Fica aí em cima da moeda, não tem problema, tá? Ó, aí, a mesma coisa a pontinha. E agora a porfurina. A porfurina, ela pode cair na moeda também, tá? Não tem problema, pode cair em qualquer lugar. Também tem sentido anti-horário, ó. Vai jogar no prato todo. E olha, gente, como tá bonito. Tá muito bonito. Aí agora, com um copo de água, ó. Vou pegar um copo de água. Vai pegar a pedra dourada, amarela. Ou a pedra pirita, tá? Vou colocar pra vocês aqui uma fotinho. O que é a pedra pirita? Tudo tem conta na loja de um bando. Coloca dentro do copo com água. Ó. A área tá aqui no fundo. Um lado, o copo com a pedra e a água. E o outro lado, a vela. A vela, a gente tem que queimar a base primeiro, pra firmar. Firmou. Pronto. Aí, aqui, vocês vão colocar o incenso. Assim que vocês vão montar, tá? Quando for acender o incenso, gente, não assoprem o incenso, tá? Basta a cobre em ele. Volto pra ele aqui, ó. Tô acendendo o incenso. Deixa aqui uns três segundinhos pra poder queimar bem. Ó. Até vão dizer, salve a minha ancestralidade cigana. Salve a minha ancestralidade cigana. Salve a minha ancestralidade cigana. A divona vela, ó. Sentido anti-horário. Ó. Anti-horário, gente, como se fosse da direita para a esquerda, ó. Assim, volta na vela, para a purificação. Depois, num copo com a água e a pedra. E aqui, ó. No nosso prato da prosperidade, ó. Tudo assim, volta. Ó. Eu fiz aqui o ritual assim, para poder mostrar para vocês como vamos fazer. Mas vocês vão acender a vela do incenso, onde vai ficar o local fixo, tá? Acenda isso aqui no local alto da sua casa. Não acenda na mesa, no chão. Acenda, pode ser em cima do armário, em cima da geladeira. Enfim, da onde estiver o local alto na sua casa, você pode acender. Vai poder ele elevar o seu pedido, tá bom? E também vai ficar muito visível para as pessoas verem. A vela é sete horas. Vai acabar rapidinho. O prato vai ficar durante um mês na sua casa. Já coloquei aqui no lugar definitivo da minha casa, tá? Olha como a gente ficou linda. E agora, vamos acender a vela. A minha irmãozinha de vocês já fala assim, Eu ofereço esse prato de prosperidade para a minha ancestralidade cigana. Ofereço para o povo cigano. Eu peço ao povo cigano que eu seja uma pessoa afortunada. Que eu tenha a abundância do ouro e da prata. Que eu tenha muita prosperidade e riquezas. E que o dinheiro se multiplique na minha vida. Que o povo cigano afastar de mim as dívidas. Afastar de mim toda a negatividade. Do que atrapalha a minha vida financeira. Que o povo cigano abra meus caminhos. Abra meus caminhos para a prosperidade. Abra meus caminhos para a abundância do ouro e da prata. Que o povo cigano seja presente hoje e amanhã. E para tudo sempre na minha vida. Que as bênçãos do povo cigano sobrecaem na minha vida e no meu lar. Salve o povo cigano. Salve o povo cigano. Peço o povo cigano que sempre me auxilie e me ajude na jornada da vida. E que eu tenha a abundância sempre na minha vida. Que a positividade chegue sempre ao meu lado. Salve o povo cigano. Eu coloquei em cima do meu armário. Porque ela tem que ser no alto. Para poder nosso ritual dar certo. Gente eu não sei vocês. Mas eu senti uma energia muito boa. Uma positividade. Uma tranquilidade maravilhosa. E assim. Não sei se no vídeo ficou bem claro. Mas pessoalmente o prata está brilhando. Com uma energia maravilhosa. Um brilho. Dei para sentir ele todo o movimento. Gente. Faça. Porque eu tenho certeza que vai vir bons resultados para a sua vida. E eu quero. Quando você fizer. Você volte aqui nesse vídeo. E me dê o feedback. Como foi o seu mês. Como que foi a sua semana. As coisas que aconteceram na sua vida. O movimento que aconteceu. Eu quero saber de tudo. Então gente. Vocês voltem aqui nesse vídeo. Para me contar tudo. E eu peço que o povo cigano. Possa abençoar a vida de todos vocês. Ah. Gente. Esse ritual. Ele vai ficar um mês. Na casa de vocês. Trinta dias. Eu recomendo vocês fazerem. Todo dia primeiro de cada mês. Esse ritual. Tá. É. Por exemplo. No dia primeiro. Vocês façam o ritual. E no dia trinta. Ou trinta e um. Que é o final do mês. Vocês vão pegar. Todos os elementos que estão ali. A água. Vocês podem trocar a água. Durante. Uma vez por semana. Para não correr risco de dar dengue. Dos bichinhos ali dentro. Então. É. O copo com a água. Vocês podem sempre estar lavando. Não é necessário acender outra vela não. Tá. Mas a água. É necessário trocar. Uma vez por semana. Para evitar de dar dengue. Ou qualquer tipo de bicho. Ou inseto. No seu copo com água. Tá. Porque vai atrapalhar. Ali na energia. Então. Vocês podem trocar. Uma vez por semana. Ou a cada três dias. Enfim. E depois. Gente. No dia trinta ou trinta e um. Vocês vão recolher o material. As moedas. Vocês vão pegar a moeda. Vão guardar com vocês. E essas moedas. Vão guardar na sua carteira. E vão comprar alguma coisa. Não guardem essas moedas. Para sempre. Porque tem que ter o movimento do dinheiro. O dinheiro tem que ser movimentado na sua vida. Porque se pegar o dinheiro e deixar guardado. A energia não vai acontecer. Porque está ali prendendo o dinheiro. Então você tem que pegar essas moedas. Somar com alguma coisa. Juntar com alguma outra coisa. E gastar esse dinheiro. Para poder ocorrer ali a movimentação. Tá. E aí no dia primeiro. Vocês vão fazer novamente. Com todos os ingredientes. Com a vela amarela. Tudo que eu mostrei para vocês. Tá. E vão colocar novas moedas douradas lá. Pode ser 7 moedas de 10. Pode ser 7 moedas de 25. Mas quando foi me intuído. Pelo povo cigano. Foi me intuído. Ser uma moeda grande. Dourada. Que é de 25. E as outras 6. De 10 centavos. Também são douradas. Então gente. Façam dessa forma. Que eu tenho certeza. Que vai ser sucesso. Na vida e na casa de vocês. E essa vida financeira. Vai ser desbloqueada. Vai ser aberta. Em nome do povo cigano. Gente. Qualquer dúvida que vocês tenham. Deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Compartilhar com seus amigos. Com sua família. E se você não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. E eu espero que você possa fazer parte. Aqui da família Aldeia 7 Flechas. E o vídeo vai ficando por aqui. Gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí